E aí, Omar, como é que tá sua mãe? Tá melhor. E você? Tô bem, eu acho. É minha mãe, né, cara? Tô ligado. Quer dizer, não, mas eu sei como você se sente. Valeu pela força aí, viu, André? Você e seu pai. Tá de boa. Fica tranquilo, mano. Vai dar tudo certo. Sua mãe vai ficar super bem. Caraca, ainda bem que eu cheguei antes dessa chuva. E aí, Omar, beleza? Não, não tá beleza, Benjamin. Ah, tô vendo, né? O que você tá fazendo com esse moleque? Nada. A gente só tava esperando isso aí começar. Então, bora pro estúdio logo, que tá chato pra caramba. Ah, bora. O que você tá fazendo com o mundo? Ah, bora. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.